A temporada de verão em Santa Catarina não teve desempenho esperado, ficou abaixo das expectativas. A aposta agora é na captação de eventos para aquecer o turismo. Investimentos não faltam e tem um outro detalhe aí dentro desse contexto. Com a expectativa de retomada do crescimento econômico, o setor está otimista. Eles vieram de vários estados e até de outros países. Rodaram centenas, milhares de quilômetros para participar de um encontro que reúne apaixonados por motociclismo. Nós estamos hoje aqui, sendo o nosso primeiro encontro, nós reservamos 250 apartamentos e desde ontem já esgotou. Durante três dias, os 500 motociclistas, que ocuparam cerca de 30% dos leitos deste hotel, trocam experiências sobre viagens, equipamentos e acessórios. E de quebra, eles movimentam a economia. Eventos como este ajudam Florianópolis a driblar a sazonalidade do turismo, ou seja, a dependência que muitas cidades têm da temporada de verão. Nós estamos em pleno mês de maio, mas dá só uma olhada em como está o saguão desse resort. Neste fim de semana, o local reúne 1.500 pessoas em três eventos simultâneos. O mercado é tão promissor que o espaço dedicado a feiras, congressos e exposições foi ampliado. A gente sentiu um aumento nos pedidos, pedidos em cima da hora, coisas acontecendo muito em cima da hora, o que significa que as empresas começam a acreditar e lançam produtos, lançam campanhas de incentivo, e isso é o que atrai os eventos. O segmento do turismo de eventos esnobou a crise e cresceu quase 20% no ano passado. E de olho nesse mercado, o governo do estado vem equipando cidades como Florianópolis e Balneário Camboriú. Nós já somos o melhor destino turístico do Brasil, em função daquilo que a natureza nos proporciona, da capacidade também de oferta de produtos de qualidade. Mas agora nós queremos investir em outro foco, o de eventos. Com investimentos em infraestrutura, o trade espera consolidar Santa Catarina como um polo do turismo de eventos no país, ao lado de estados como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem recebido, tem cadastrado lá no Florepa Convention, um número muito grande de eventos, tanto para esse ano como para o próximo ano. Esse ano são mais de 100 eventos cadastrados de médio e grande porte. Então é um mercado que está em crescimento e que está aquecido.